Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Natália Braga e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 22 de dezembro. O presidente eleito Lula anunciou hoje um novo bloco de ministros do futuro governo. Ainda faltam 16 nomes que devem ser divulgados na próxima semana. Entre os nomes, foi anunciado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como ministro da Indústria e Comércio e de Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, como ministra da Igualdade Racial. Além deles, Lula anunciou outros 14 nomes que vão compor seu ministério. A nova leva de ministros inclui as seis primeiras mulheres que farão parte da esplanada. A greve dos pilotos e comissários chega ao quarto dia com paralisações que impactam voos em seis aeroportos do país na manhã desta quinta-feira, 22. Os tripulantes cruzam os braços por duas horas diariamente desde segunda-feira, sempre das seis às oito horas, para reivindicar aumento real dos salários e melhores condições de descanso. Um boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira, dia 21, pelo Hospital Albert Einstein, informou que Pelé teve piora em seu quadro de saúde. O ex-jogador de 82 anos está internado em São Paulo, sem previsão de alta, para se tratar de um câncer e de uma infecção respiratória. Nesta última quarta, Kelly Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou um post no qual disse que o Natal da família será celebrado ao lado do pai, no hospital. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima semana e até a próxima!